Estamos na U-X Subaru. Lá dentro tem um showroom pra você conhecer todos os carros da marca Subaru, mas eles também vendem aqui semi-novos e tem um semi-novo da marca Subaru que tá maravilhoso. Você vai gostar. Aquele é um XV mecânico, isso né, Vilmar? Exatamente. Empresa XV mecânico, 2011, um carro com bastante índice de segurança, ABS, 8 airbags, banco em couro, teto solar. E também a potência do motor dele é alta. Garantia de fábrica até 2016. Aproveita o preço, R$ 66.900. Agora do lado, é um CD de luxo, é um Hyundai. Qual que é o nome dessa marca? É um Azeira GLS, ano 2009, também com 8 airbags, ABS, banco em couro, banco elétrico. Maravilhoso. Quanto você quer nele? Esse tá pra R$ 47.000. Bacana. E pra finalizar, uma TR4? TR4, 2007, com câmbio automático, uma condição especial, 4x4, uma condição especial de R$ 40.000 pra R$ 38.900. O X-Subaru fica aqui na Brasília e Tiberia. Qual que é o número? 24-05. Entre a... Alférez Poli e a Vestifal. Maravilha, perfeito o endereço. E o telefone? 30-16-90-10. Venha aproveitar o X-Subaru. Venha.